Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, pessoal lá do grupo do Felipe Jova, falei o negócio lá e ontem, mó correria, não consegui fazer o vídeo com o pessoal lá, mas tô fazendo agora cedo, Jova me lembrou lá. Cara, uma plaquinha na Binance, vamos lá, uma plaquinha, uma 30, uma RTX, uma 580, aqui não vai tá rodando mais uma só placa, porque eu tô com, rodando umas 4GB aqui, que eu tô trocando as BIOS, fazendo as configurações e tá rodando, mas vamos lá, o worker, a que tava rodando, a que tá rodando o PC é essa aqui ó, é porque ela, essa verdinha aqui ó, PC001, ela dá 30, ela dá 40 e, na verdade ela dá mais, ela dá, ah tá dando 37 porque eu tô rodando o software de gravação, então ela cai, mas ela dá 42. é uma RTX 2070, da Galaxy, deixa eu abrir o GPU-Z pra vocês verem ela, se eu achar o GPU-Z nessa bagunça minha aqui, né, pra ver se quando eu fico perdido, achei. Uma RTX 2070, modelo de GPU, tecnologia 12 nanômetros, a minha eu pidei sorte, né, GDDR6 Samsung, Samsungita, aqui ela tá no overclock, já tá reduzido, configurações, undervolt, tudo, ela tá com a temperatura bem baixa, ela tá funcionando a... cadê você, agora voltou porque eu saí do software, tá gravando ainda, tá, então ela voltou, voltou, é porque eu tô abrindo o software e abrindo o navegador, ele pesa mais ainda, mas a temperatura dela é 61 grau, FAN, 178% e 124 watts, tá, é o consumo dela, o consumo dela vai tá aqui também, ó, vai tá porcentagem, GPU 100%, memória 82%, TDP dela 124, temperatura, que é a mais precisa aqui, que é só da GPU, tá, 49, só que ela tem mais algum sensor, que aí ela dá mais temperatura aqui pra 61, tá rodando bonitinho, tá, vamos na questão, a grande questão, sacar todo dia mineração, eu vou aqui nos meus ganhos, eu vou catar um dia, que tava só com a... os cinco dias pra trás, vamos ver, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, vão pegar esse mais baixinho aqui, ó, de 38, que deu 32, porque o computador eu uso pra jogar, gravar vídeo, então, nunca dá o resto total aqui, vamos dar um exemplo aqui de 0, ó, 0,0019 de Ethereum, quanto que dá isso em reais, vamos fazer um trade, ver no trade quanto dá isso em reais, avançado, certo, ali dá, pô, vamos voltar lá pra vocês entenderem, vamos voltar pra vocês entenderem o que que eu faço primeiramente, o que que eu faço? Primeiramente, vamos certinho, deu, se minerou o dia inteiro, de manhã, no outro dia, vai estar o valor na carteira de mineração aqui, ó, põe aqui pra português, ó, desce aqui, põe em português, aí você vem aqui, ó, carteira, carteira de mineração, não vai ter saldo aqui, porque eu saquei, mas o que você vai fazer? Você vai vir, tem um BTCzinho aqui, ó, dá pra dar um exemplo, você vai vir aqui, ó, transferência, você vai clicar aqui no meio, que você precisa inverter, ó, de carteira, de pôr, para carteira spot, você clica no valor aqui, ele manda tudo, automaticamente, clicou, ele vai ir automaticamente pra carteira spot, que tá aqui, ó, ela vai ficar aqui na sua esquerda aqui, ó, certo, aqui na carteira spot, né, vamos ver o que aqui, né, vamos pegar o Ethereum, ó, tá aqui, aqui foi o de ontem que eu peguei, ó, né, a partir do momento que você tá aqui, o que que eu vou fazer? Você vai em trade, clica em trade, você vai em ETHBRL, que é real, não tem segredo, você vai trocar aqui pra vender, vai ficar vermelho, você vai pegar um valor aqui que você quer aqui, ó, eu vou vender o valor que, né, falou lá, 19, eu vou vender, tem gente querendo comprar a 7.390 e aqui é quem quer comprar, aqui é quem quer vender, vou clicar nesse valor, esse valor vai vir pra cá, ó, ó, já mudou, porque, entendeu, rapidinho o preço já oscila, mas vamos deixar nesse 14 aqui, 19,14, ó, aí eu vou vender o que, eu vou vender 0.0019, vai me dar 13 reais, certo, 13 reais, eu vou vender, vou pôr pra vender, vai tá, vai me falar o quanto que eu vou vender, a quantidade que eu vou pegar, coloquei, a ordem vem pra cá, ó, de, tá aqui a ordem, só que ela apareceu aqui, porque eu tô no modo avançado e eu tô no outro modo aqui que você vai estar ativado, então só o meu aparece aqui, pra aparecer, vocês tem que trocar o outro layout que eu uso. Aqui eu tô no tempo de, vou passar pra 15 minutos. Vamos lá, falta só, ó, falta só pegar essa ordem e pegar a minha, a minha ordem tá sozinha aqui, ó, vamos esperar pegar ela, ó, tá quase nela, ó, e eu vou fazer o saque pra vocês ver sacando esses 13 reais. É 10 reais o mínimo de saque da corretora pra sua conta corrente. Vamos lá, pega, ó, aqui as ordens estão sendo executadas, que foram executadas já, a minha tá aqui, ó. Vamos ver se vai dar, não vai ficar muito grande o vídeo, né? Olha lá, não foi, peraí. Vamos passar por um tempo de... Deixa no 15 minutos mesmo. Ó, de novo, vamos ver se pega agora. Ela tá aqui, ó, no 14. 29,14, 329,14. Foi no 326,46, a última ordem... E ela fica também aqui, ó, a última ordem fica aqui, ó. Você poderia vir aqui e trocar aqui, ó, fazer uma venda a mercado e pôr o valor. Ele vai pegar o preço médio aqui e vai te vender. Entendeu? Ou você quer fazer uma venda no valor mais alto, mas cara, eu quero vender lá em cima. Porque você entende um pouquinho do gráfico, você sabe que vai subir. Aqui ele vai fazer o quê? Ele vai a 15 minutos, ele vai dar um repiquezinho, subir pra lá. Aí, se eu for em uma hora, o que ele tá fazendo aqui em uma hora? Vamos ver. É, ele tá numa congestão aqui em uma hora. Então, daqui a pouco ele pega essa ordem minha aqui, facilmente. Mas tá perto, ó. Mas qualquer coisinha aqui, ele pega a minha ordem. Eu gosto de usar o... Trend Enview Pra fazer minhas análises. Vamos abrir o Trend Enview aqui. E vamos para... ETH. ETH. Vamos puxar uma hora. Lateralizado. Quatro horas. Aí tá só indecisão. Mas tá fazendo um negocinho interessante aqui, ó. Tá querendo subir o mercado já. Por causa dessa indecisão aqui. Esse monte de 2G aqui. Deixa aqui. Até fazer um trade aqui, na verdade. No quatro horas. Pra buscar... Aí eu falando de uma coisa, eu tô falando de trade já. 6%. Mas vamos ver se pegou a ordem. A ordem tá aqui ainda. Vou dar um pause, porque vai demorar um pouquinho. Gortei. Pronto. Pegou a ordem. Eu já tinha um saldo aqui, mas a ordem tá aqui, ó. Histórico de ordem. Ela foi executada. 13 reais e 93 centavos. Agora, como que eu saco isso? Eu quero esse dinheiro agora. Você vem. Ó. Daqui. Daqui não se fez a sua operação. Não tem erro. Você vai na... Compre cripto. BRL. Você vem em depósitos bancário. Não tem erro. Nós vamos virar aqui em cima, tá? Depósito e saque. Clica no saque. Certo? Esse telefone também é o telefone do WhatsApp. Que todo mundo me conhece comigo. O que eu quero aqui? Eu quero vender. Eu quero sacar 13 vírgula. Aqui não precisa pôr vírgula. Pera aí. 13. Ponto. Não é vírgula. Foi 94. Vamos dar um exemplo. Vou sacar isso aqui. Certo? Vou clicar aqui. Primeiro ponto. Você tem que estar com a sua conta verificada. Toda documentação verificada. A partir do momento que você veio aqui. Aí você seleciona aqui, ó. Transferência bancária. Não transferir. Não é essa aqui, não. Isso aqui é para transferir dinheiro de uma conta para outra. Da Binance. Aqui, ó. Bancária. Moeda. Real. Confirmar. Aqui eu vou deixar porque aqui é da conta. E o e-mail que eu uso também. Eu vou só trocar para baixo. Tem o meu CPF embaixo. Você vai preencher com os dados do seu banco isso aqui. Vai estar vazio a primeira vez. Primeira vez vai estar vazio. Das demais vezes já vai estar preenchido. Com o seu banco. Vou dar um pause e descer um pouquinho a aba aqui. Porque eu não vou perder tempo. Como eu estava falando. Não vou perder tempo para cobrir os dados. Não. Demora muito. Você colocou todos os seus dados lá em cima. Lá você vai confirmar saque. Confirmar saque. Aqui já tem saque meio bem sucedido. Saque de 5 mil. Entendendo? Aqui tem saque meio aqui de 9,95. Sucedido. Você clicou aqui. Vai sacar na hora. Vai vir para cá a sua ordem. Vai cair um TED na sua conta. Todo dia. Legal pessoal. Vou dar outro pause aqui. Preciso subir a aba ali. Espera aí. Vamos lá. Reforçando o assunto. Nós vai vir. Vai estar em depósito. Você vai trocar para saque. Você vai pôr a quantidade. Confirmar. Digitar os seus dados bancários. Só na primeira vez. As demais vezes vai estar lá registrado já. Do jeitinho bonitinho. Certo? Os meus saques estão tudo aqui. Taxa. Olha o mais interessante aqui. Taxa de transação. Zero. Você não paga. Você não paga um centavo sequer para sacar nada aqui. Nada. Nada. É zero. Não tem tarifa. Zero. Eu vou colocar o valor total aqui. Zero tarifa. Ele não me cobra para fazer TED. Não é mercado Bitcoin da vida que fica arrancando o couro. Além disso. Ele não me cobrar. Você sabe qual é a taxa que a gente tem aqui? De trade? Eu vou voltar aqui para vocês verem na boleta aqui. Que vai mostrar a minha taxa de trade aqui. Olha. Olha o que eu pago. Olha o que eu pago para comprar ou vender. Zero vírgula zero sete cinco. Se eu tiver a BNB na carteira. Se eu não tiver a BNB. Eu pago um centavinho aqui. Dez centavinho. De. Zero vírgula um por cento. Mas eu tenho a BNB. Eu pago zero vírgula zero sete cinco. Cara. Enrisório o valor. Para você. Fazer uma transação aqui. Além de ser minerar. Voltar para a POU. Todo dia. Não ter o limite. Porque se a gente for aqui na. Vamos entrar aqui. Vou pôr uma carteira aqui. Qualquer minha aqui. Para poder ver. Qual que é o limite de saque aqui. Mínimo. Pagamento mínimo. Zero vírgula zero cinco de Ethereum. O cara que tem uma placa. Demorou a eternidade. Para pagar isso aqui. O cara que tem. Cem mega hash. É uma semana. O cara com trinta mega hash. Quanto tempo vai demorar. Para pagar. E aqui não. Todo dia. O meu pagamento de ontem. Não deu aquele limite lá. Deu zero vírgula zero zero sete. Tinha que ser cinco aqui. Já pagou. Está pago. Já foi pago. Já foi. Já. Praticamente vendido. Que eu vendi uma parte dele. Para fazer o teste para vocês. Pessoal. Se inscreva no canal. Deixe um like. Está lembrando que eu tenho projetos. De metodoria. De mineração. Te ensino do A a Z. Na mineração. Te ensino. O que é uma placa de vídeo. Como funciona. Cada componente. Qual a melhor placa. Qual a melhor placa mãe. Melhor fonte. Como configurar. Modificar. Usar softwares. Eu passo do A a Z. Te direciono para um grupo privado meu. Que tem sinais. Tem muitos conteúdos interessantes. Que é. Bonificação. Da mentodoria. O grupo. É bonificação. O grupo. Porque você pagou a mentodoria. Que você não pode ser exclusivo do grupo. O grupo é bonificação. Pisou na bola. É um grupo de família. Pessoas que tem dinheiro. Eu vou dar uma passadinha aqui no grupo. Só para vocês verem. Deixa eu dar uma pausa aqui. É vamos lá. Aqui é o grupo. Muita informação. Muito conteúdo. O grupo não. Tem hora que o grupo dá uma sossegadinha. Mas o grupo cara é mil por hora. Ó. Sinais de bolsa. Pessoal comendo picanha. Gastando dinho na mineração. Informações de corretora. Tem muito conteúdo aqui no grupo. Eu quero. Deixa eu carregar isso aqui. Operações de trade. Na bolsa de valor. Ó. Operações. Tem muita coisa. O conteúdo não para. Não para. Se eu continuar puxando aqui. Vocês vê que. Aqui foi o dia que nós jogou os vídeos lá da rig. Que eu montei lá. Que o jovem jogou no vídeo dele. Cargada que os caras faz. Peça de máquinas. Tem muito conteúdo. Entendeu? Só que o grupo. Ele é bonificação da metodoria. Então. Pessoal. Se inscrevam. Deixa um like. Até a próxima.